Olá pessoal, meu nome é Rafael Becker, tenho 10 anos e vou correr com a minha KTM 50 cilindradas. É uma 50 cilindradas, que esse ano eu não posso andar nas 60, que tiraram as 60. E essa moto é uma moto muito boa, apesar de não ter marcha, e só acelerar. Tenho dois títulos do brasileiro, dois títulos do Arena e dois títulos gaúchos. E agora eu subi de categoria, só no brasileiro eu estou andando nas 60, só no Arena, quer dizer, eu estou andando nas 50. E eu vou tentar ir para cima dos caras aqui e ficar com o título novamente. Eu treino duas vezes por semana, forçado, com o Bruno Timitz. E ele me ajuda muito, apesar da técnica, nesses negócios aí. E para mim vem melhor para a corrida e fazer uma bela vitória. Daí acompanho o Rafael Becker no Arena Cross 2017 em Criciúme. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri